O Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, duas pessoas estão sendo monitoradas, uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. E os últimos exames de sangue coletados dos brasileiros que cumprem quarentena em Anápolis, Goiás, deram negativo para o Covid-19. Na tarde desta quarta-feira, os resultados foram repassados ao grupo em primeira mão e todos receberam a notícia com aplausos. Segundo o Ministério da Saúde, os repatriados da China passarão pela última coleta de sangue neste fim de semana.